Olá, meninas e meninos, tudo bem? Estou aí com essas garrafas de vidro e o restinho de um jogo americano que eu tinha aí, que nós fizemos aquelas latas semana passada. Vamos reciclar hoje esses vidros aí. Eu não vou tirar a tampa, vou deixar com a tampa e vamos colar hoje com cola branca. Eu notei que a cola branca adere ali bem melhor no vidro e cola bem mais rápido e bem mais fácil do que a cola quente, porque ali você pode movimentar ali o seu jogo americano para onde você quer e a cola quente já não dá, né? Colou, acabou. E eu vou colar ali, depois nós vamos passar um primer aí nessas garrafas hoje. Espero muito que vocês gostem do nosso conteúdo de hoje, dando aí do lixo ao luxo aí nessas garrafas de vidro. E aí 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 Depois de coladas ali, já vamos passar um primer aí, esse primer da Acrilex, né? Gosto bastante de usar e também gosto de usar também o primer caseiro também quando eu tenho. Mas hoje eu não tenho o primer caseiro, passei o primer mesmo da Acrilex e deixa dar uma boa secada, né? E vamos pintar agora. Eu já tenho essa tinta aí, o nome da cor é Kiwi, é a mesma tinta que nós pintamos aqui o nosso armário. Eu coloquei umas gotinhas de pigmento preto, corante xadrez preto e ficou essa tonalidade aí mais envelhecida aí que eu gosto bastante. Ali onde tá o nosso jogo americano, você tem que pôr bastante tinta, porque tem que, né? Entrar ali nos buraquinhos ali do nosso jogo americano pra poder pintar bem. Às vezes eu dou uma esfregadinha também, às vezes eu dou umas batidinhas. E nós vamos pintar aí as duas garrafas, na verdade eu fiz três, uma já está secando. E vamos deixar dar uma boa secada ali, para depois nós darmos o nosso acabamento. Essa minha garrafa já está seca, pois foi a primeira que eu pintei. Peguei um pincel, esse pincel de maquiagem ele tá bem velho. Eu uso ele agora pra fazer uns projetos aí, que me ajuda bastante. Peguei uma tinta branca ali, olha, e vou varrer ali, tanto ali onde tá o jogo americano coladinho, quanto também na garrafa. Pego, dou uma desgastada no paninho e passo ali. Vou esfregando, varrendo ali, todinho ali na nossa garrafa. Pra dar um destaque nela, pra não ficar só com essa cor aí. E também vou dar um acabamento com um betume, uma envelhecida ali em algum lugar. E a tampa eu pintei com tinta preta fosca. Eu não quis tirar a tampa, eu deixei a tampa, depois de lavar, né, a garrafa. E a outra eu deixei, coloquei uma rolha também pintada com tinta preta fosca. Vocês estão ouvindo aí um barulhinho, tá uma chuvinha bem básica por aqui, e o inverno tá chegando. Vou agora usar esse betume da Judéia em cera, que eu gosto bastante. E vou dar um destaque ali em alguns pontos ali da nossa garrafa, pra dar um ar mais rústico nela, que eu gosto bastante. E também nessa garrafa eu quero passar um verniz, é, fosco, porque eu quero deixá-la toda fosca hoje. Então, vamos lá. Tem aí umas bolinhas de bijuteria de um colar meu. Que eu desmanchei, não uso mais. Eu vou usar aí um jeitinho que eu aprendi aí com vocês no YouTube, para mim colocar essas bolinhas e esse sisal dentro. Porque o sisal é grosso e a bolinha ali, ela é bem pequenininha, a cavidade ali é bem pequenininha. Mas ela ensinou ali, passar, laçar ali o fio, colocar ali dentro, olha só. Olha, eu amei aprender isso daí. Olha como sai. Ai, a gente sofre, né, pra colocar essas bolinhas, ainda mais essa que tem um buraquinho pequeno. Aí, ela ensinou fazer isso daí e eu coloquei em prática aí o que ela ensinou. E aí, ela ensinou. E aí, ela ensinou. E aí, ela ensinou. Meninas e meninos, olha o resultado das nossas carrafas, de umas carrafas que iriam para o lixo. Dei uma cara nova para elas, do lixo ao luxo, deixando elas encantadoras aí, que eu amei fazê-las, foi muito gostoso, bem rapidinho. E como sempre, né, a gente pede aí para vocês a se inscreverem no nosso canal, a vir ativar aqui o sininho das notificações para vocês ficarem sempre sabendo de vídeo novo. A deixar um like, que o like sem o like o YouTube não manda os vídeos para outras pessoas, pois o canal depende do seu like. Aí eu coloquei elas no armário que nós pintamos aqui também, né, elas vão ficar ali nesse cantinho. E já agradecer a vocês que já são inscritos no nosso canal, fica o meu muito obrigado, sempre, 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 aos novos inscritos também que tem chegando. E aos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, dessas garrafas aí que iriam para o lixo. Recebe o meu carinho, o meu abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!